Calma, velho, se esse cara vai ficar brigando no chat, calma, 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 não precisa brigar no chat não, velho, porra, cadê o Gal, hein, velho, eu tô aqui, velho, tô esperando o Toma, cadê o Toma, ué, começaram, boa, aí, foi, 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 aí, bom, vamos ver, velho, eu falo, velho, vocês pedem pra eu jogar uns jogos diferentes, aí quando nós jogamos jogos diferentes, sem espliga, velho, ah, eu quero ser impostor, ah, sobrevivência, ah, não, o que é, BT? Eu não sou impostor, não foi nenhuma, BT? Foi, aqui falaram pra ele abrir o negócio, ele abriu, o que é que precisa aí, 06? 05, 05, da rosquinha e da gasolina, então beleza, tu dá rosquinha que eu pego a gasolina, tá? Famoso, 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 tu fica puto porque tu não pensou primeiro, né? Eu não, aqui, 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 aqui Pô, o quartetão tá fechado aqui? Quero saber isso. Tem impostor aqui no meio? Como é que sobe? Aqui, ó. Aqui, ó. Então é no E, ó. É no E. Não vai, só libera quando arruma o outro, velho. Ele não deixa. Nossa, que abalo. Ó a mina. Ó a mina. É um bunkerzinho. Aqui, ó. Bunker, bunker. Boa, boa. Boa, chof. Olha ele, velho. Tem uma rosquinha aí, Gal. Pega aí. Mano, pega. É rosquinha e gasolina só. Foca na rosquinha e na gasolina. Tô com três gás. Tô com três rosquinhas e uma gasolina. Beleza. Ó, tem três gasolina aqui. Mais três aí, detetive. É no do lado. Peguei, peguei. Então vamos. Alguém pegou peça de arma aqui? Eu peguei uma. Não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É por aqui, ó. Por aqui. Bora, bora, bora. Você tem uma, Chiba? Fiquei até o final no post e vira esquerda. Mas não vou te dropar, não. Eu te dropei na outra, velho. Talvez. Eu? Lá na casa você me dropa. Eu? O que você vai me dropar pra isso? Dá a rosca pra ele. O que você vai dropar aí? Você vai ter que, velho, fazer alguma. Mano, na outra eu só te dropei, velho. Só que eu tô impostor ainda. Ah, será, velho? É, velho. Eu tô safe aqui, não que você vai dropar, beleza. Mas eu tô safe. Eu não vou te dropar também. Na outra você me matou. Eu não. Foi lentinho, foi lentinho. Tu, tu que me matou na outra. Começa não, velho. Te dei a arma, fui contigo, criei teu álipo. Aqui, aqui, aqui. Coloquei 3-3 aí. A pouca. Nossa, os caras já estão até aqui. O que que falta aí? Ó, o heliporto tá na E. Falta a rosquinha. Tem a rosquinha pra dar aí, a pouca? O que que falta? O que que falta, ele? Não, eu não tenho nada de rosquinha pra dar. Mas eu consegui lá fora. Ó, aqui, ó. Pau neles, pau neles aqui, ó. Pau neles. Eu não tenho arma, velho. Eu também não. Vou morrer aí. É, eu vou ficar de boa também. Porra, gaulês. Gaulês. Pentei sozinho ali, velho. Carre toda o que é. O que é isso? Boa, BT. É o gaulês, velho. Que sou eu, velho? Sou eu nada, velho. Mano, eu tenho certeza que é o gaulês. O que é isso? Sou eu, ó. Ele ficou em silêncio falando no outro rádio. Sou nada. Aqui, eu falei nada. Olha essa ideia. Pode pegar, tem 3 carnes aqui, lindinho. É o Tiba, é o Tiba, é o Tiba. A pouca, não sou eu, velho. Tiba começou de novo. Obrigado que não é você. Você já foi pra lá, tá? Já, já, o Tiba falou no rádio. Passa o Tiba, passa o Tiba. Pode passar, exila o Tiba. Exila o Tiba, exila o Tiba, exila o Tiba. Sou eu. Vamos exilar, vamos exilar, vamos exilar. Exila o Tiba, exila o Tiba. Eu não sei o que é, não, não. É o gaulês, é o gaulês. É o gaulês, ele falou no rádio, velho. Totei no rádio. O que eu falei no rádio? Eu não falei no rádio nada. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Mano, não sou eu. Quem exilou eu, velho? Nossa, vocês viajaram, velho. Vocês viajaram, vocês caíram na do Tiba. Eu falei, eu achei onde é o heliporto. O que é o BT, mano? O BT. O gaulês bateu no rádio. Nossa, velho. Não sei lá, velho. É os outros. Mesilar errado aí, velho. O que foi isso, galera? Será que foi errado? Foi o chifrudo que me bateu. Oi, lindinho. Oi, galera. Galera, vem cá, vem cá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Phil chegou me batendo. O Phil chegou, não sou eu. Ô, não sejam burro. Não sejam burro. Por que você me bateu, Phil? Porra, você é burro, Phil. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. O que sou eu? Não sou eu, BT. Não sou eu. Não façam isso. Não sou eu, velho. Para com isso, BT. Tu é burro. Ô, mano. Eu vou descontar. Na próxima eu vou sair te matando, BT. Não sou eu e eu tô avisando, BT. Ó, ó o BT. Aí. Aí vocês vão deixar o cara aí, ó. Vocês vão deixar o cara me bater. Beleza. E aí? Eu não é. Mano, não sou eu. Me levanta que eu vou morrer, velho. BT, não sou eu. Me levanta. Eu mato o Gal, então. Ih, mano. Olha aí. Ah, ele me morra. Tá de novo. Tá de novo. O Phil está com a gente. Aqui está de novo, mano. Mano, o Lindinho falou que o Gal está com uma bomba, mano. Aqui está... Eu peguei no negócio... Eu queria usar a bomba no... No negócio no alce. Eu queria usar a bomba no alce, velho. Deixa de ser burro. Não, o que ele falou? Presta atenção. Mano, não sou eu, velho. Ele deixou a bomba no alce e falou pra mim lá... Mano, não sou eu, velho. Porra, aqui mata eu. Não sou eu, velho. Porra, não sou eu, velho. Para com isso. Não sou eu. Não sou eu. Para, Nadinha. Para, velho. Porra, vocês estão avacalhando, mano. Ele quer deixar eu falar. Deixa eu falar. Você sempre fica... Não deixa eu falar. Fica parado, Gal, também. Fica parado. Não fica fugindo, não. Ele falou assim, ele foi um jeito que ele tem que sair aí pra ele pegar. Olha o Gal dando risada. Eu tô dando risada, eu não falei nada. Não sou eu que tô dando risada. Vocês são burros, mano. Porra, mano. É só eu falar pra eu organizar. Ele falou assim, ó... Vem pra casa, vem pra casa. Eu vou levar o Gal agora. Fala, Lindinho. Fala, gente. Ó, Lindinho foi ali pra casa. Ele ficou puto. Ele falou o seguinte pra mim. Que ele chegou pro Gaules, pediu comida. Aí o Gaules foi, matou o animal e deixou uma bomba pra ele. Foi isso que ele falou. Quem deixou uma bomba pra você, Lindinho? Deixei a bomba, tava lá longe, velho. Mano, eu tô falando... Mano, ô, faz o seguinte, então. Me mata aí, me mata. Velho, vocês merecem. Pode me matar, BT. Pode me matar. Pode me matar. BT e Tiba, vocês dois são muito burros e vocês merecem, velho. O BT começou naquele momento. Velho, pô. Nossa, velho. Pode matar. Pode matar. Pode matar, pode matar no próximo, velho. Mano. Ah, não, não. Eu virei o Gaules. O que aconteceu? Eu pensei que eu não posso curar. Meu amigo. Meu amigo. Tá louco, BT. Eu queria que você... Quem que é? Quem que é? Tinha medkit e um card. Quem que é? Não era o Gaules não, mano. Vocês mataram o Gaules à toa, velho. É o... É o... É o... É o Toma. Pode ser o Toma. Pode ser o Toma. Pode ser o Toma. Eu me errei na rádio uma vez. Ô, Tiba. Oi, é tudo. Ô, o Toma tá indo embora. É o Lindinho, mano. Tem o Toma. Tem o Toma. Aqui, mano. Tem o Toma, tem o Toma, tem o Toma. Quem que é, velho? Vocês falaram tanta coisa, velho. Falaram que é uma pouca. O Tiba. Quando eu fui pegar carne, eu me explodi. Que bom. Mas é que não quer dizer que ele é o assassino por causa da bomba, Lindinho. Mas ele deixou lá. Ele fez isso, o Tiba. Que paz mesmo. Ah, na próxima eu vou matar todo mundo, velho. É o que eu falo, velho. É o que eu falo. Você tem que, mano. Eu tenho duas gasolinas. Eu tô com gasolina também. Gasolina precisa. Eu tenho uma gasolina. Bora, bora. Mano. Bora, bora. Eu tenho dois tipos ainda, velho. Ai, tem aqui, ó. Tem aqui. Abre aqui, abre aqui. Eu tenho um time que todo mundo tem. Precisa da mecânica, velho. Eu tenho duas... Porra, bora. Você com essa porra do casquinho do Gal, tá confundindo. Mas eu nem sei como eu peguei pra falar... Opa, opa. O que é isso aí? Ó o Gal, mano. É o Gal. Ele colocou a gel em nós, velho. É, ele foi a gel em nós, velho. Pronto, pronto. Vamos lá, vamos lá. Já tem um negócio. Já tem um negócio. Vamos lá, vamos lá. Congelei todo mundo, velho. Eu preciso voltar pra fogueira, velho. Eu preciso voltar. Me dá risada. Eu tô aqui, mano. Eu tenho fogueira, eu tenho fogueira. Eu tenho fogueira, eu tenho fogueira. Me dá risada. Faz aqui dentro. Faz aqui dentro, não é melhor? Não dá nada? É, aham. Onde que tá a estação, porra? Pra gente reparar essa caralha. Eu não tenho, mano. O único jeito de eu atrapalhar é com isso, velho. Você não tem outras coisas. Você não pode sabotar morto, tá ligado? Onde que tá a estação? Fica aqui na fogueira, fica aqui na fogueira, mano. Ai, eu vou pra fogueira, peraí. Tem uma smoke ali. Onde que tá pra... Galera, onde que tá pra reparar? Eu não sei, eu não sei. Puxa, a gente vai perder esse fogo na casa, velho. Vem aqui logo, velho. Vem aqui, ó. Vamo logo, pô. Eu vou ver na casa onde que é, porra. Não é lá pra cima, né? É a refletida. A gente achou ele ponto. Ele ponto é lá pra direita. A gente achou quando tava indo com o véu. A casa é aqui, ó. A esquerda aqui é a casa, pô. A casa é pra baixo, pô. Cadê o... Cadê o negócio aqui, ó. É aqui em cima da esquerda. É em cima da casa, direita. Direita da casa, aqui, ó. É pra cá, é pra cá. Direita ou esquerda, velho? Aqui, em cima. Nossa, eu preciso de comida. Eu tô comendo e não tá me curando, velho. Galera, vamo se organizar e fazer. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Na direita da casa. Achamos, velho. Direita da casa. Mano, eu não sei quem é essa. Tão falando do BT. Eu vou meter gelo em todo mundo, velho. Preciso de gasolina e engrenagem. Dá licença, eu tenho. Eu botei uma gasolina. Nossa, olha o lintinho. Olha os dois. Nada, mano. Eu tô com uma arma aqui. Eu mato quem precisar também. Tiba. Nossa, velho. Ai, mano, nevasca, velho. Deu. Nossa, eu vou meter a congelada neles. Abre caixa aqui também. Abre caixa aqui também. Vem, vem, vem. Tem um bunker aqui, bunker aqui, Tiba. Aqui, atrás, Tiba. A gente abriu, a gente abriu. Não, mas pra se esconder da nevasca, velho. Não muda nada. Não muda nada. A Nasia vai fazer piqueira. A gente achou ele ponto. Desce, desce. A gente achou ele ponto. Desce, desce. Nossa. O que falta? Faltam três gasolinas e três engrenagens mecânicas. Três gasolinas e três verdes. Eu vou morrer de frio, velho. O verde também tem. Tenho três verdes também, velho. Eu tenho uma gasolina. A gasolina tá fundo. Vamos no bunker ali na direita, então a Nasia volta pro fogo. Vem, 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 vem. Aí, parou, parou. Bota aqui, eu coloco aqui, eu coloco aqui. Bota aqui, bota aqui, volta aqui. Nossa, velho. Esse meta aí das madeirinhas é bom, velho. Salve, velho. A engrenagem. Tem luba aqui embaixo, hein? Cuidado, hein? Eu acho que era a Pouca e o Gal se paga, mano. Ah, então estão fodendo pra gente. Cadê o Lindinho? Cadê o Lindinho? Não apaga, velho. Não apaga. Não apaga. A fogueira não apaga que negócio. Se o Lindinho e a Pouca estiver vivo, é os dois, mano. A gente mamou no Gal. Tá faltando as três engrenagens. Não, não tem como mamar no Gal, porque ele tá mandando caô aqui na gente, entendeu? Não, mas ele pode mandar isso como tripulante. Tem como? Eu mandei, sim, sim. Não sabia, né? Ah, foi a gente, foi a gente. Vem, 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 vem. Não sabia, né? Vem pra cá, vem pra gasolina aqui. A gente vai achar alguma coisa. Gasolina tem gasolina? Gasolina, mas gasolina não tem. Não, gasolina tá... O gasolina tá... Um apagava? Eu tenho um banco, eu tenho um banco aqui que tem... Mano, não se separa, velho. Anda junto, vem pra cá. Não, ó, isso aqui, ó. Fornece... Fornece calor aos jogadores vivos próximos. Tá, 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 tá. Vamos subir e enfiar na porrada. Vamos atrás deles. Eu já vou chato. Olha, olha o lintinho, olha o lintinho. Olha o lintinho. É o lintinho, olha lá. Olha o lintinho, velho. Olha o lintinho, velho. Vai procurando, então, Nazinha. Vai pra direita, vai pra peça. Que que é o outro? É o apoca, ó, ó o apoca. Mano, o que que o apoca tá fazendo, velho? É o Phil? Fudeu, velho. Phil lintinho, mano? Ainda tem mais um minuto e meio. Vamos. Eu tô morrendo. O Phil vai matar a Nazinha. Phil, 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 Phil. Tio na casa, Phil. Acabou minhas paradas. Tá, Phil, eu vou morrer. Tá, quer subir? Então vamos, então vamos. Com a caminha a gente vê se é. Atira, tira, tira. É, tá atirando, tá atirando. Galera, por que vocês tão fazendo isso? Vai, 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 vai. Sai da frente, sai da frente. Deixa os dois mortos de bota. Tá maluco, velho. Por que vocês tão fazendo isso? Bora, bora, bora. Não era você, ele. Ah, cara, o apoca. Vocês tão louco, velho. Vocês tão de brincadeira, mano. Bota uma pouca. Opa. O que é o Tiba? Não levanta, não levanta. O que é que tá levantando ele, Toma? Não, deixa o lindinho, deixa o lindinho. Por quê? Porque não é ele. Porque deixa o lindinho, eu acho. Não tem essa, eu acho. A gente tá... Mata, mata com os caras, velho. Mata, mata com os caras, velho. Vamos, 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 vamos fazer as paradas. Olha, ele tá amarrado. Ele tá com um negócio de reparo na mão, mano. Corre, lindinho. Corre, lindinho. Vamos passar o lindinho. Ah, o lindinho tá... É o arococa, não é o lindinho. Ó, achei um bunker aqui, ó. Olha. Em cima da casa tem um bunker, hein. Olha, lindinho, vai te dar, lindinho. E três por caça mecânica. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora. Tem que arrumar o bagulho ainda antes, mano. Porra, lindinho. Socorre, lindinho. Corre. Cadê, mano? Galera, eu tô com uma gasolina e três mecânicas. Chama aí que eu tô indo pra lá consertar. Olha, mano, pega a caixa lá, lindinho. É pra cá, é mesmo? Pra este? É? Cadê o negócio de consertar, lindinho? Onde que conserta? Onde conserta o Lá? Não sei, peraí. Vamos achar junto. Não, lindinho. Não, não, não. É você, né? Não, não, não. Eu nem tenho ferramenta, Ná. Olha pra minha mão, Ná. Relaxa. Você tem ferramenta e eu não tenho. Olha, lindinho, velho. Mano, vai dar merda agora. Dez segundos, ó. Os caras já ripou, mano. Os bichos de todos. Voltou, Pocão. Está direito da casa. Estou, mano. Está feito o BT, mas agora eu não mato o Gal, porque o Gal pelo menos sai dos bagulhos. Ele está furo. Então, então, velho. Bicho, evento global já era, Pocão. Já era. Os bichos mamaros, velho. Já era. Eu fiz a sabotagem. Você era tripulante? Você e o lindinho, né? É você e o lindinho, né? É você e o lindinho? É o lindinho que sabotou de novo. Morri, ó. Deixa o lindinho. Olha lá, olha lá. Meu, não deixa não, pô. Eu não sei postor, não, tíba. Agora, chama, chama, chama. O que porra é o lindinho, né, pô? Congela eles, congela eles. Congela a nassinha. Pra mim junto com vocês. Ô, BT. Não, não, não. Isso já era, Gal. Já era. Mataram o lindinho. Não era lindinho. Olha o som, velho. Então é quem, pô? Está sabotando aqui. Está bolidinho o tíba, velho. Enquanto sabotou a primeira, o tíba estava... Eu vim com a Ná pegando as coisas. Ah, eu errei, eu errei. Vamos ali. Ô, BT. Ô, BT. Ô, lindinho, tu mamou, lindinho. Não adianta chorar, não. Caralho, velho. Você pode dar o gelo neles, mano. Você tem que dar o gelo, velho. Tem 30 segundos, lindinho. Mano, o BT não chamou, velho. Ah, o BT. Também chamei, né. Chamaram a Nassinha, chamou. Morreram de frio. Velho, a Nassinha vai morrer. Ele chamou, velho. Vem aqui, ó. Vai soltando 17. Nossa, velho. O Phil vai escapar, o Phil vai escapar, ó. O Phil vai escapar. Nossa, o tíba morreu. O Phil, só vai escapar o Phil, velho. Só vai escapar o Phil. Só vai escapar o Phil, ó lá. Aqui, aqui, aqui. Eu não tô enxergando. Phil e toma, ó. BT e o tíba também. Cadê o BT? Cadê o BT? Ah, eu tô com o BT. Me leva aqui na mar. BT, a Nassinha é mamar. BT, a Nassinha é mamar. Olha lá, olha lá. Cadê o tíba? Olha lá, BT, a Nassinha é mamar. Tíba? Tíba. Tíba. Beleza. Quem era? O que aconteceu? Ganhamos. Ganhamos. Ganhamos? Ganhamos três, ganhamos três. Caralho, velho. Ganhamos três. Era o Gaulês, né? Era o Gaulês. Quem que era? Quem que era? Lindinha é pouca, porra. Deixa eu só falar. Olha o Toma mamando, velho. E aí, Toma? É porque eu não consigo ficar com raiva do Lindinha. Mas esse jogo, ele tem uma falha muito grande. Porque os caras vão tudo junto. O que sobra vai ser os impostores realmente. Mas é o mapa, Lindinha. É o mapa. Na verdade, é o mapa que faz isso. Porque esse mapa é pequeno. E é que todo mundo tem que fazer junto. É aquela parada de andar junto do Among. A gente ganhou, só que no meio do caminho o Gaul morreu. É, foi sério. Ô, Gaul. Ô, Gaul. Mas o que aconteceu? Porque o BT tava falando contigo e tu parou de responder. O Lindinho, velho. Nada, velho. Que mensagem? Não tava falando nada. Não tinha pra falar, velho. É, o Lindinho que falou que tá bomba e vocês compraram a do Lindinho. Agora eu vou passar o BT. Eu vou passar o BT, velho. Que isso, Gaul, Gaul. O que aconteceu? Gaul, tava eu e o BT falando contigo. Ô, minha autarquia. O que aconteceu? O detetivo. Ó, Gaul, o que aconteceu? O detetivo falou essa aí do rádio. Aí eu fiquei na minha. Então, que papo é esse do rádio, velho? Gritando. O Lindinho veio gritando. Porque tu parou de responder do nada. Ficou quieto. Aí, Gaulês, se dois te acusaram, eu vou ser o terceiro na machadada, velho. Eu vou passar o BT, velho. Nós vamos matar o BT, velho. Agora a gente vai ser impostor, tenho certeza. Ah, sobrevivente. Puta que pariu. Nenhuma fez, velho. É, não. Também quero, velho. Vamos achar um Bunker de dois. Bora, bora. Pô, união, união, BTs. Gal, T, Gal, T, união sinistro. Fechamento. Eita. Caralho, pegou na neve, hein? Caralho, moleque. A gente tá indo pra onde? Aqui, 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 ó. Esse aqui eu acho que é de dois. Não é de três. Tá bom, tá bom. Já mapeamos o local. Aperta aqui, aperta aqui, ó. O outro não vai me matar, não, né? Peraí, deixa eu pegar um negócio aqui. Ah, ele chegou, ele chegou. Chegou o rei, aí chegou o rei. Bora, 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 bora. Eu vim pra salvá-la. Ó, o Gal, já perto da rampa. Ó, o bicho, aí. Pô, tinha um cont de arma aí? Tinha um cont de arma aí? Tinha um cont de arma? Não. Não. É, pra tirar do impostor, pra ele não ter essa mina pra armar os negócios, velho. Aqui, 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 ó. Ó, Lintinho, precisa do Lintinho. Você acha que eu, pô, vou armar a mina em cima da pedra pra quê? Ó, Lintinho, volta pra lá e faz direito aí, Lintinho. Vai, deixa alguma coisa pra mim. O que que, o que que tem aí? Ó, aqui tem quatro placas. Aqui tem quatro placas sobrando. Faltam quatro placas aqui, quatro placas. Tem quatro placas. Não cabe. Ô, Gal, me dá uma arma aí, me dá uma arma aí. Não tenho arma não, velho. Não, não tenho não, velho. Tô com uma. Não tem não, Lintinho, outra peça não? Você quer a peça? Você quer a minha peça? Não, porque eu tô com aquele negócio de fazer arma, velho. Tem uma armadilha aqui, não era bom levar? Ah, não tem espaço, velho. Ô, calma, calma. Agora a gente tem que já achar o... Pra reparar, pô. Vamos lá, vamos lá. Aqui pra cima, ó. Aqui, ó. Aqui por cima, aqui por cima. Acho que vai dar pra passar. Ó, Atalha, Atalha. Olha, olha onde ele foi, Gal. Olha aí. Ô, Detetiba, encosado. Ai, eu caí. Eu caí. O que que foi, Detetiba? Detetiba? Meu Deus, vamos olhar aqui, ó. Mata ele. Não, não, não. Vai, vai, vai. Mata ele. Abre aí, abre aí, abre aí. Tá abriu, Lintinho. Ah, tá zoando. Vai, Lintinho. Beleza. Vai, fica aí, Gal. Fica aí, fica aí. Eu já tenho um machado. Mais parte, tem que pegar, tem que pegar. Pegou um passo de arma aí. Tem uma pinga ali. Vamos já fazer o negócio aí. Velho, tinha negócio. Todo mundo pegou as peças, os componentes. Eu peguei, eu tô com três placas-mãe e três gasolina. Três, três gasolina, velho. Eu tenho seis placas-mãe. Beleza, agora a gente vai reparar o que for. Aqui, a Nassinha. A Nassinha tá sozinha, olha ela. Calma, Gal, Gal, Gal. Não é ela, não é ela. A gente já viu. Mataram, é, mataram o Chiba. Onde que tá o negócio pra arrumar? 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 Aqui, Gal, aqui, Gal. Não, 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 BT, calma. Tem uma bomba aí. O Phil colocou uma bomba. A gente viu. Relaxa, relaxa. Mas é desarmadeiro, velho. Tô. Ó, o Phil tá vindo, o Phil tá vindo. Tá exilado, mata ele, mata ele. Ele me derrubou, ele me derrubou. Vai, vai, vai. Dá nele. Me levanta aí, me levanta aí. Eu tenho as duas gasolina. Bate no Phil, bate no Phil, bate no Phil, BT. Me derrubou de novo, Lintinho. Lintinho, vem cá, Lintinho. Bate, bate, bate. Caraca, ai, vocês são... Boa, boa. Onde é a casa, Lintinho? Onde é a casa? Pra baixo, pra baixo, Gal. Pra baixo, pra baixo. Abri aqui, Gal. Abriu aqui o quê? Essa caixa. É a zoeira, a zoeira, a zoeira. Ah, porra. Onde que é a casa, Lintinho? Vou morrer, onde que é a casa? Rápido? Não sei, não sei. Porra, Lintinho. É pra cá, é pra cá. É pra cá, Nassinha, a casa. É, eu sei. Vocês mataram o Phil? Sim, eu matei. Tá estranho isso daqui, velho. Obrigado. Olha como eu contribuo. Pessoal bom, né? Então vamos pôr. Guys, será que tem mais um... Daí, velho? O Chiba morreu. Guys, o Chiba caiu, tá? Tá. A gente precisa ir fazer as paradas, mano. Cadê o João, Lintinho? Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Por que alguém tem comida aí, mano? Não, não tem. Só falta fazer o heliporto, velho. Vamos pro heliporto. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Bora, bora. Eu tô pegando comida, velho. Boa, boa, boa. Aqui é bunker, é bunker, é bunker. Ele tá querendo jogar um contra o outro. É. Vou passar ele ainda. Guys, tem gasolina e placa verde. Tem que pegar, velho. Tem que pegar. Meu, eu já tenho muita placa. Não precisa. Eu já tenho muita. Eu tenho seis. Pega outra coisa. Então pega a engrenagem, velho. Eu peguei três placa verde e três gasolina. Eu já tenho seis. Oh, não vou pegar a placa verde, não. Vou pegar só a rosca. Isso, não pega. Pega a rosca do Lintinho. Tá, tá, tá. Tô de rosca, tô de rosca. Com rosca. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Não chora, não. Chorda. Que isso, Lintinho? Precisa do... Bora, Lintinho. Opa, o ratinho, o ratinho, o ratinho. Bora, bora, bora. Teste, teste. Teste, teste. Tô, tô, tô no escuto, tô no escuto. Calma, que apê, cupom, cupom. Aqui, 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 oh, bunker! Vai, 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 vai! Tem uma venda vazca. Vamos entrar aqui, rápido. Vai, vai, vai. Precisa do fogo, mano. A gente tem fogo. Tem alguma fogueira nesses? Não, não. Não, velho. Lasca. Vambora, vambora. Vamos seguir, vamos seguir. Não vai adiantar nada ficar aqui. Bora, 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 bora. Como é que tá indo assim? Tá suave, velho. Eu tomei uma foca e acabei de fazer uma fogueira no bunker. A gente tá procurando heliponte. E você? Tamo procurando heliponte também. Nasinha também tá aqui? Tô no rádio. Eu, a Betê e o Lentinho. Como é que tu sabia que ela tava com rádio, Gal? É porque eu falei com a mamãe. Cadê vocês? Entra aqui, galera. Ele pode pegar um rádio e não falou com a gente. Ele não falou com o rádio com a gente. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Só me segue que acabou o jogo. Vem. O que foi? Toma cuidado com... O Gal tá batendo, o Gal tá batendo, o Gal tá batendo. É o BT, o BT, o BT. É o BT, porra. Que sabe que vai acabar, velho. Não sou eu. Deixa de ser burro. Vocês vão ser burro de novo, velho. É o BT. Passa ele, Lentinho. Rápido. Olha, o BT matou nós dois. O BT passou nós dois aqui, Nasinha. Porra! Porra! É muita burrice, velho. Você falou que era o BT, velho. Olha aí, volta. Salva a gente. Quem falou que é o BT? Você falou, Nasinha. Você falou estranho. O BT tá no negócio do rádio. O BT tá matando nós dois. Mas agora é o Lindinho. Ô, BT. Ô, BT. Mano. É o BT. Eu tô falando paladinha, Nasinha no rádio. Ela vai saber que é você. Salva nós dois, BT. Para, BT. Ô, BT, por favor. Ô, galera. Tá me matando aqui, galera. O BT, galera. Tá chegando o recurso. Relaxa. O BT, ele vai me matar. Tira, tira. Levanta o Lindinho. É o BT. Não é. É o BT. É o BT. É o BT. É o BT. Eu vi. É o BT. Pode matar. Pode matar esse safado. Cara safado do caramba. Pode matar. Não, não, não. Não, não. Você tá maluco. Você trola também? A Nasinha falou, velho. Vai na cabana. Vai na cabana. Calma, calma, calma. Eu não sei onde é. Eu juro que eu paro. Cadê você? Tá, tá, tá. Eu não sei. Você falou que tinha resolvido o jogo. Você falou que tinha resolvido o jogo. O Gal foi me bater. E aí você falou que era o Gal. Não, eu bati nele. Agora estão falando que sou eu. Não, o Lindinho falou que é você. Não sou eu, velho. Toma, para de ser o Eiton, mano. Você tá perdido no jogo. Quem é, porra? O Caules me atacou quando o Apoca falou que eles são mais caras. Os caras brigando. É o Eiton, Mauritinho. Ele tá falando que os caras brigando. É o BT, viu? Pode confiar lá. Que que é, velho? Você tá com vontade de mim? Ah, velho. Toma, seu… Ah, não acredito, velho. É, o Chiba e o Phil, os dois já estão mortos? Mas por que o Chiba tava morto? O Chiba começou morto por quê, velho? É muita patetagem, pô. É muita patetagem. Ah, ele caiu. O Chiba caiu? Nossa, mano. Achei que tinham matado ele. Não, ele caiu, pô. Ele se desconectou da partida. Aí tá a sapatifaria aí de achar quem é quem. Não falei errado. Meu Deus do céu, velho. Olha a poca, mano. O helicóptero tá vindo e a poca tá… Meu amigo. Olha… Morreu. O BT 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 mamou, velho. O BT mamou. Começou a dar foitada em mim, velho. Morri, morri. Preciso de ajuda aqui, ó. O BT. Dá uma subida em direção N, que se você… Ah, a Nascinha vai estudar ainda lá. Boa, boa. Ui, Ben. Tja de ajuda a caramba. Ela vai estudar, ela vai estudar, ó. Vou cair de novo... Cazinha. Cadê o Lindinho, cadê o Lindinho? Já tô aqui dentro. Tá. Deixa eu ir, deixa eu ir. Vem, vem, vem! Beleza, porra. A gente já ganhou? Como é que é? Os trancos de barriga, era o Lindinho. Vamos esperar mais um pouco, né? E uma pouca? Ai, ai, ai. Nossa, quem que... É o Lindinho que morreu aqui? É o Lindinho que tava lá com o BT, velho. Ah, não. O Toma que tava com o BT. O BT tá aqui, o BT tá aqui. O Toma tá aqui também. Vambora. É o Lindinho, pô. É o Lindinho. Vamos iniciar. Iniciei, iniciei. Olha aí, ó. Não era o BT mesmo, mano. É, o Lindinho. Eu morrei, velho. Mas na pouca, como que era eu se você falou? BT, eu descobri o jogo. Não tem outro jeito de sair. É que o Lindinho falou, eu tô no rádio com o Gaulês e o Gaulês só... O que? Não sou eu. Não sou eu. Mano, eu... Pessoal, não sou eu. Eu salvei o BT, mano. Galera, não sou eu. Vocês estão falando de puta, eu não discuto. Eles não discutam não, Lindinho. Você morreu, velho. Não me escuta? Não me escuta. Eu, a Nai e o Toma fazendo muito meta, velho. A gente pegou tudo, velho. É, mano. O Toma teve uma hora que ele tinha, tipo, 10, tá ligado, velho? Eu falei, mano... Olha... Mano, mas isso vai ser bom. Era o Gaulês? Lógico que não, sua mula. Era quem? Mano, eu sabia que vocês estavam os dois de terceiro impostor, velho. Mano, os dois estão de terceiro impostor, mas o legal é que eu sempre morro, né? Ah, estão os dois de terceiro impostor, mas sempre alguém acusa o Gaul e o Gaul morre. Eu falei que o Phil tava trolando porque o outro devia ser o Chiba e caiu no... Cara, ó, deixa eu fazer uma pergunta agora, uma pergunta sobre o jogo mesmo. Se nós dois estávamos, se nós três estávamos no rádio, eu, BT e Gaulês, teoricamente o impostor, ele tem o rádio dele, não tem? Tem, mas ele pode trocar pra esse rádio amarelo. Ele pode botar o rádio amarelo. Phil, você podia ter falado que era o Chiba, mano. A gente ficou 15 minutos jogando sem impostor. Não, mas eu era o Chiba e apacetado. A gente conseguiu morrer três caras sem impostor. Então, era pra provar que o homem consegue ser ruim até sem impostor. Quem que era os impostores? Quem que era? Pera, a gente vai falar uma coisa. Ele caiu e o Phil. Oi, oi, oi. Por que quando a gente chegou lá e o Apoca falou, BT, eu descobri quem foi. Tu saiu me dando força. Por que a Nassinha falou, Gal, toma cuidado. O negócio do rádio, BT e tal, não sei o quê, tá ligado? Claro, aí a Nassinha falou, toma cuidado. Mas aí quando o Apoca falou, já sei quem é, vem pra fora. Eu achei que o Apoca já tava te chamando pra fora pra passar você, velho. E eu achei que você tava me batendo porque tinham te descoberto. Não, eles descoberto, tinham te descoberto. Olha. Ah, mano. Agora nós temos que ser traidor, não é? Ah, meu Deus. Caiu, tomei um desconecte, velho. Muito bad, mano. Mano, se alguém for sobre isso, gente, vamos no meta e speedrun, velho, sério. Vamos, eu vou fazer o mesmo meta, pô, viu? Tá, eu também tô no meu aqui. Alguém deixa uma pedra aí pra mim, vai ajudar muito, tio. Ah, deixa uma, deixa uma, deixa uma, deixa uma madeira aí. Mano, foda, é, eu posso que eu foda de madeira aqui, velho, a madeira só caiu, velho. Tô na contenção, QRAP. Copom, 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 que é né que veio falando? Oxi, que lugar é esse aí? Pô, bora achar o lugar que tem que reparar logo e ver o que precisa, velho. Já, já marcaram lá, velho. O que é que precisa? Não sei. Meu, nesse mapa eu vou matar alguém. Bora, Lentinho. Bora matar alguém, Lentinho. Vamos, vamos. Vamos passar o BT, Lentinho? Vamos passar o BT agora, Lentinho? Vem, vem, vem. Vem, BT, vem. Não, não vou nem. Vamos passar ele, Lentinho. Não, 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 não vai passar não. Pode vir, pode vir. É sério, é sério. Vamos falar que não vamos passar ele, mas vamos passar ele, Lentinho. Ele não tá escutando não, velho. Tá bom. Ó, ratinho, 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 ratinho. Vamos passar alguém, Lentinho? Aqui, 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 Ratinho, aqui, Ratinho, aqui, Ratinho, aqui, Ratinho, aqui. Você não é impostor mesmo não, né? Sou não, velho. QAP, QAP, na escuta, falando, Lentinho. O pom. A gente já escutou o BT, você viu, velho? Tem RAP, já. Eu acho que ele é o impostor, velho. Ele ainda vai denunciar nós. Vai nada, velho, vai nada, velho. Aqui, ó. Eu acho que ele ia insistir pra querer vir com a gente. Eu também acho, velho. Ele é o impostor. Ele é o impostor. Ele tá aqui, velho. Quem tá aqui, velho? Pega a tua, duas, sem dúvida. Eu tô com três, já. Tô com três, chega aí. O quê? Pega mais uma, duas. Ô, toma, vem aqui com a gente, toma. Vem, 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 toma. Vem, toma, vem, toma. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Sai fora, BT. Sai fora que a gente vai... Sai fora, BT. Feito gasolina. Fora o quê? Sai fora, BT. A gente sabe... Eu e o Lidinho sabe que é você. A gente estão... Aham. De pedra, velho. Caralho, é oito gasolina. Vem, toma, vem, toma. Tem um bunker aqui, ó. Tem um chifrado aqui. Vem, 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 vem. São quatro agora, Gal. Vem, vem, Lidinho, vem, Lidinho. Vem, toma. TRP, só tá quatro gasolina. Aqui, ó, aqui, ó. Abre aqui, abre aqui. Vem, Lidinho. E é o BT, é o BT, man. Cadê você? O BT tá vazando o rádio, man. Cala, cala, cala a boca, velho. É o BT, 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 é o BT. Falta duas, falta duas, falta duas. Calma, falta duas gasolina só. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. É o BT, é o BT, é o BT. Não, deixa o BT por gasolina. Eu tenho três gasolina agora, que é rapido. Calma, galera. É alguém que tá querendo pagar de impostor, velho. Toma, rock, pode... É o BT entrando, velho. É o BT, é o BT, é o BT. Calma, tá maluco. Vamos resolver as paradas, velho. Vamos continuar. Sai, filho, filha da puta. Pode ser o Phil também. Pode ser, pode ser, mas vou deixar o bicho mamar, velho. Pô, vocês estão fazendo o método de procurar agora o rolê? É, tem que ir no helicóptero agora. Mano, o pior é que todos os caras que foram... Oh, putz. Você tem um bagulhinho de arma aí? Tem um bagulhinho de arma aí, alguém? Lindinho, tem? Não, não tenho. Não, não, não tenho. Mano, eu tô indo pro rolê do W, velho. Aqui, ó, humilde, humilde. Calma, pega aí, humilde. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver o negócio, pera aí. Antes que alguém entre. Gal, tem gente se matando aqui, Gal. Tem gente se matando aqui, por aqui, Gal. Onde, 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 Lindinho? Onde, onde, onde? Tô te seguindo, tô tentando saber. Mata, mata, mata. O Phil é o Phil. Escuta lá. Eles falaram errado na rádio. Aqui, aqui, Lindinho. Gente, é o Phil, gente, é o Phil. Meu Deus, Phil, olha a c***, velho. É o BT, eles falaram errado na rádio. Tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Tem muita coisa. Não sou eu, caralho. Ué, ué, ué. É isso, velho. Ué, é quem, então? Ah, tô fazendo. Ó, pega, pega. Tem foice aqui, Lindinho. Tem foice aqui. Eles falaram errado na rádio, pô. Eles acabaram vazando na rádio aqui. Cuidado aí. Entendeu o que eu tô falando? O BT e o Tomahawk, pô. Tô te falando, pô. Que eles fizeram isso. É? Pelo por Deus, pô. Eles falaram, eles fizeram isso. É? Não fico. Você confia nele, Lindinho? Pode confiar, pô. Pode confiar. Ele é honesto. Tá na minha conta. Dropa esse kit aí, médico, então. Eu tô fudido de mim. Ah, não me importa. Dropa aí, velho. Calma aí. Pega aí, Lindinho. Pega aí, Lindinho. Pega aí, Lindinho. Agora você se mira aí. Corre. Ele tá morto mesmo, mano. Ele tá morto porque o BT e o... Aquelas engrenagens aqui. Eles estavam batendo nele, mano. Tem a barriga de desengrenagens ali, mano. Pega lá, Lindinho. Eu não tenho espaço. Eu não tenho, né? Eu tenho duas fogueiras, velho. Um kit médico. Tô com o medkit. Quem tá aqui? Salve a pouca. O que aconteceu? Já era, já era. Eu achei o heliporto, mas... Aonde, aonde, aonde? Aonde, aonde? Cadê? Pra direita, pra direita. Aqui? Ó, psst, psst, psst. É, não. Um pouco mais, um pouco mais. Tá, tem aqui esse banqueiro aqui, ó. A gente vai ter que fazer outro bagulho. Ó, tô achando que é uma pouca, filho. O impostor fez o bagulho lá, ó Gal, põe o Gal. Ah, entendi, velho. Ó, abre aí esse banque, velho. Ah, tô com medo que você já... Nossa, você tava com o Gal e com o Lindinho todo o rolê, velho? Não, não tava. Mas o Phil acusou o Toma e o BT, mano. Eles tão mortos agora. Não sei. Não sou eu não, velho. Vamos lá, eu vou reparar lá o negócio, velho. Vem, Lindinho, vamos lá reparar lá em cima, Lindinho. Ó, fica aqui que a gente vai reparar o negócio lá e... Vamos rápido, Lindinho, sete minutos. Fica aí. Fica aqui? É, tá ouvindo. Pra vocês confiar em nós. Vem, Lindinho. Tô junto, tô na contenção. Pode ser o Phil, cê acha, Lindinho? É ele, é ele. Não, é o... Que que é isso, Phil? Que que é isso? É o PT, porra. É o PT. É o detetiva. Ih, estão os dois. É o PT e o Tiba. Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele. Aqui, vem cá. Salta aqui, Phil. Eu tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. Nazinha, 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 Poca, Nazinha, Poca, estão aqui. Fala quais as suas últimas palavras. Nazinha, Poca, Nazinha, alguém aqui, Nazinha. Onde vocês estão, onde vocês estão? Cadê? Ó, seguinte, é o PT e o Tiba, eles passaram, todo mundo lá. É o PT e o Tiba. Eu tô falando, se não quiser acreditar, é o PT e o Tiba. Não, o Tiba levantou ele, o Tiba levantou. Eles mataram, acabaram de matar o Lindinho. Eles estão com arma, eu tô com pouquíssima vida. Caramba, então não acredita em mim, velho. Eu tô falando, porra. Não, Gal, então o Phil pegou a porra do corpo do PT, mano. Não, está lá, é o PT e o Tiba. Quando você vê o BT e o Tiba, é os dois. É o BT e o Tiba. Então vamos junto, vamos junto, velho. Mano, a gente achou ele porto. O problema é que se for o Gal ou alguém de vocês, vocês já... Eu tô falando, os dois estão juntos, não sou eu. Calma, calma, calma. Aí, pode dar, pode dar, pode dar, pode dar. Eles trocaram o corpo, pode dar, pode dar. O Lindinho também, pode dar. Tateando, velho. É junto, Gal. O Gal tá vindo, a Poka, é o Gal. Me levanta, Gal, me levanta, Gal. A Poka, me levanta, a Poka. A Poka, eu vou morrer, mano. Relaxa, relaxa. Ele é máximo, a gente vai morrer, mano. Calma, eu tô voltando, Nassinha, eu tô voltando. Cadê, cadê vocês? Ele é máximo, velho. Cadê, Nassinha, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Onde vocês estão? Alô? Tá. O outro correu, velho, o outro correu. Eles trocaram de corpo, o outro correu. Não, era o BT mesmo, como ele falou, velho. Era a voz dele. O outro tá aqui, tá aqui fora, ele vai entrar, ó. Quer dizer lá, quer dizer lá? Quem que tá aí? Tá aqui, tá aqui comigo, aqui fora. Vem, 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 vem. Quem que é? É o que tá com o nome do Lindinho. Relaxa, relaxa. Relaxa, só excila. É o Dear Sheer Up, excila ele. Excila ele, excila ele. Excila ele aí de dentro. Excila ele, excila o Dear Sheer Up. A gente precisa de seis... 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 Seis exilaram ele. Seis exilaram ele. Ele tá aí fora, ele tá aí fora. Ele vai querer entrar. Pode dar, pode dar nele. Pode dar nele. Calma, calma. Calma, calma. A gente precisa de seis sucatas mecânica, velho. Vocês estão de agenda, é só a gente fazer a task rápido, velho. Uma gasolina, alguém tem uma gasolina? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Cadê, cadê? Vai lá, Gaio. Não, vai lá, vai lá rápido. Uma gasolina e a gente tem que precisar de seis bagulhinhos. Seis o quê? A rosquinha? A rosquinha? É, a rosquinha. Você tem quantas? Nenhuma. Mas dá pra fazer a rosquinha lá no negócio. Já pega pra fazer a rosquinha. Eu preciso pegar um bagulhinho pra comer, velho. Vem aqui de comer. Vem cá, vem cá, vem cá. Rápido, vem cá, vem cá. Ah, alguém jogou o negócio de comer aqui, velho. Isso, vamos. Vamos rápido que dá pra ganhar, velho. Na, você tem a engrenagem? Engrenagem. Não, eu não tenho nada, cara. O Lindinho, ele acabou de entrar naquele dufo, saca? Cada um faz uma engrenagem só. O que que precisa, Coca? O que que precisa? Pedra. Uma madeira, uma pedra? É, e aí você faz a sucata, né? Que a sucata é a mecânica. Meu Deus, velho, que treta. Bora, mano. Nossa. Deu uma pedra aqui, cara. Temos dois minutos, velho. Temos dois minutos. O heliporto é o quê? O heliporto é o quê? Seis. Seis. Entra aqui. São seis. Seis sucatas, velho. Mecânica. Ah, não é sucata, velho. Aqui tem coisa no tipo. Eu tenho três sucatas mecânica. Eu tenho três sucatas mecânica. São seis. Você quer que eu drope pra alguém e fico aqui, velho? Eu tenho que precisar de pedra, Coca. Mano, tinha três sucatas mecânica pra cá, do Lindinho. Deixa eu ver se eu acho. O Lindinho tá vivo. Só falta mais três. Você pegou uma pedra. Ó, Lindinho, tá colando aqui. É ele, é ele. Achei aqui, ó. Eu achei, eu achei a Coca. As três eu achei. Eu tenho três, tenho três. Tenho. Tá, então pega aqui minhas três, eu vou ficar aqui. Tá, peraí. Eu fico, pode ir, pode ir, a Coca. Eu fico. Vai lá, eu chamo helicóptero. Vai rápido pra vocês. Você pegou uma, você pegou uma. Dropa uma de novo, dropa uma de novo. Pô, espera aí. Cadê, cadê, me dá as três. Pega aqui, pega aqui. Mano, não me deixa, tá bom? A Coca, você pegou as três? É lá no S, né? É no S. Eu tô com três, eu tô com três. É no S, porra, Gal. Bora. Você tá com três, né? Eu tenho quatro. Não me deixa, porra. Eu ia ficar, mas... Tem um minuto, tem um minuto. Bora, Coca. A gente espera ela o tempo que precisa. Eu não lembro, mano. Eu não lembro onde é que é direito, não, velho. Pra ser bem sincero. Não, eu lembro, eu lembro. Pode vir. Vem na minha, velho. Vem na minha que o Apocão Zé Tarefa hoje tá God, velho. É o foda que o Lindinho vai tá aqui, hein, Gal? Não, não. A gente passa ele, velho. Tamo na machada, na foice aí, ó. É verdade, ó. Tá por aqui, ó. Tem que tomar cuidado, Apocão, na hora de colocar as peças lá, porque pode ter armadilha. E aí você finaliza, velho. Vai, coloca, coloca e eu já finalizo. Beleza, Gal. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se não vai dar merda aí. Olha aí, ó. Beleza. Relaxa, relaxa. Eu vou te levantar. Vai, vai, vai. Conserta, conserta. Conserta, conserta, Lê. Valeu, galera que tá morta, congelado. Vai, Gal. Vai, Gal. GG. Morri. Relaxa, Lê. Eu vou te levantar. Calma, calma, calma. Eu vou marcar o ponto aqui pra Nascinha. Terrou, velho. Eu tô com pouca vida. Não, não. A gente fica aí. Fica aqui. Fica próximo. Vai entrando. Apocão, você já garantiu pra nós. Vou proteger. Cadê a Nascinha? Boa, Gal. É nóis. Vamos ver. Caralho, vento global, velho. Cadê a Nascinha? 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 Tá na escuta, Nascinha? Atenção, passageiros do voo 727 com Nascinha ao Brasil. Nascinha, Nascinha, tá aí? Estaremos embarcando na questão de 30 segundos. Nascinha, Nascinha? Som. Será que ela ripou, Apocão? Tô chegando. Nascinha, cadê você? Cadê? Vem, vem. Segue, Som. Segue, Som. Vem, 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 vem. Caralho, vento. Eu não tô acreditando. Vem, 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 vem. Ai, que emoção, puta que pariu. Apocão, estamos chegando. Estamos chegando. Atenção, passageiros do voo 727. Arrindo, Apocão. Caralho, cheguei, cheguei, caralho. O trio ganhou, velho. Ai, caralho. É isso, senhores. É isso, senhores. Ficou de chave de ouro, velho. Mano. Nossa, mano, eu tava com medo de vocês me deixarem, velho. Dá, gente, o Apocão ainda explodiu na hora de arrumar. Tinha uma bomba ainda aqui. Eu tenho que arrumar, que good. Nossa, eu achei que eu ia ripar ali, velho. E aí, Amon, ou mais desse? Podemos, e o Amonzinho? Caraca, mas foi good. Agora a gente já tá pegando jeito, hein, mano. Foi. Foi, esse aí foi bom, hein. Foi bom, mano.